Olá, amantes de geleias! Tudo certo por aí? Nossa, faz tempo que eu não falo essa frase, hein? Mas, voltando, voltando com estilo e com muita emoção, retomando o nosso quadro de reviews de geleia tão amado, e para esse momento de retomada, eu trouxe uma geleia mais do que especial, a geleia de torta de maçã da Queensberry. Por que ela é mais do que especial? Porque ela é a geleia do ano. Não sei se vocês sabem, mas a Queensberry tem as geleias normais do catálogo, aquelas que estão aí rodando faz muito tempo. Mas, todo ano, ela lança um sabor especial, um sabor selecionado. Essa daqui de torta de maçã, ela foi lançada em dezembro agora, final do ano, para o ano de 2022. Então, a escolhida foi o sabor torta de maçã. Então, a gente vai fazer a sequência clássica, né? A gente vai avaliar ela, olhar, experimentar. Mas, antes, eu queria falar um pouquinho do conceito dessa geleia. E a ideia da Queensberry, com esse sabor, foi trazer nostalgia. A palavra é nostalgia, memória afetiva. Estreitar laços, na verdade. Porque... De família, né? Estreitar laços de família. Porque torta de maçã, sobremesa de maçã, é algo que sempre teve presente, principalmente na infância, casa de vó, casa de mãe. Essa ideia, essa ideia da reunião familiar, repetindo, da nostalgia mesmo, é algo que a Queensberry propôs nessa geleia. E, não sei, até comenta aí se torta de maçã ou sobremesa de maçã fazia parte da tua infância, ou se você consumia bastante, porque da minha fazia. Eu consumia bastante sobremesas com maçã, torta de maçã, eu adoro. Aliás, é uma das minhas sobremesas favoritas. Então, mas essa foi a ideia da Queensberry, assim, estreitar laços mesmo. Gente, eu vou seguir na sequência, eu vou fazer... A gente vai ver fora, daí vai ver dentro e vai provar que é o momento mais esperado. Então, vamos lá. Estou começando aqui, dando uma olhada no rótulo e no vidro por fora, né? Geleia de torta de maçã. Você observa que ele é uma cor bonita. Eles puxaram para o bronze, que daí já remete ao próprio produto. E também é uma cor bonita. Aqui você consegue enxergar alguns pedacinhos. Então, a cor e os pedacinhos lembram recheio de torta de maçã. Então, dá para ver que tem por fora, né? Tem brilho, tem uma beleza também. E voltando para cá, gente, geleia de torta de maçã. Uma coisa que me chamou a atenção foi aqui, ó. Está escrito, contém aromatizante. Então, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o aromatizante. E a questão relativa a isso é a seguinte. Muita gente me pergunta, muita gente questiona. Pode ou não pode adicionar aromatizante, corantes? Pode adicionar isso em geleia? Então, assim, a questão é, em relação ao aromatizante, segundo a legislação brasileira, mais especificamente na RDC 8 de 2013, está descrito lá que sim, é possível adicionar aromatizantes, pode. Só que eles têm que ser naturais e previstos no Mercosul. Então, o aromatizante tem que ser natural. Então, aqui está ok, porque está descrito como aromatizante natural. Então, pode. Em geleia de fruta, o aromatizante tem que ser sabor de fruta natural. Então, voltando aqui agora, vamos para os ingredientes, que eu acho uma parte importante a gente escrever também. Então, aqui, ingredientes frutas, 53%, maçã e polpas. Polpa de maçã e pera. Tá, mas espera aí, a geleia não é de maçã? Então, em relação a isso, são duas coisas. Primeira, é uma geleia de maçã, só que aqui atrás tem maçã e tem polpa de maçã com pera. Eu poderia imaginar mil e uma coisas, por que eles usaram pera, realmente eu não sei. Mas me conta, você usa pera nos seus doces de maçã, na sua torta de maçã? Se você usa e tem um motivo, me conta, que eu fiquei curioso. Outra coisa importante também, gente. É uma geleia de maçã, aqui em cima eles divulgam como geleia de maçã com canela. Aqui embaixo, ele denomina como geleia de torta de maçã. Mas aqui atrás, novamente, a gente vê a pera. Então, assim, o pessoal da rotulagem me conta, pode isso? Isso poderia induzir a um erro? Ou tá tudo ok, né? Isso é uma coisa para se pensar. Especialistas, me contem. Continuando, gente. Açúcar, suco concentrado de limão, beleza. Canela, canela tá aí para dar o sabor, para trazer o saborzinho da torta, né? Estabilizante pectina de fruta e aroma natural. Falei do aroma natural, mas vamos falar um pouquinho da pectina, que aqui ela é bem importante. Tá, mas como assim, gente? Isso aqui é uma geleia de maçã, maçã é rainha das pectinas. Por que eu preciso adicionar pectina? Gente, eu sempre falo para os meus alunos que a adição da pectina é importantíssima, mesmo na geleia de maçã. Todas elas, mais vezes, na geleia de maçã. Porque são duas vertentes, digamos assim. A primeira delas é a geleia. A geleia, a gente sabe que a gente precisa fazer a cocção dela no menor tempo possível para ter um melhor aproveitamento de sabor, de textura, de cor, de nutriente. E por outro lado, quem faz a extração da pectina sabe o que acontece com a fruta. Que como é um tempo mais longo, a fruta, ela fica numa textura muito diferente. Ela perde cor, ela perde sabor, ela perde nutriente. Então assim, quando você faz a geleia, você não consegue ter o aproveitamento total da pectina, como se você fosse fazer só a extração da pectina. Porque na extração da pectina, a maçã vira um purê, vira um negócio totalmente desagradável para você consumir. Então, é necessário fazer essa adição, sim. Porque o tempo necessário, o tempo utilizado não é o suficiente para fazer a extração correta dessa pectina. Mas as observações que eu acredito que são mais importantes foram essas. Eu passei algumas impressões que eu tive até agora por fora, né? Mas agora a gente vai para a parte mais emocionante, que é a parte de abrir, daquele meu sofrimento de abrir o negócio. E provar, que eu estou muito ansioso, porque como eu falei, torta de maçã é uma das minhas sobremesas favoritas. Então vamos lá, vamos abrir? Acho que você fez a noção, hein? Vou pegar aqui. E vem cá para ver. Então olha aqui, gente. A cor dela é bem bonita. Ela é bem brilhosa, tem bastante brilho. Eu gostei que ela é bem pedaçuda. Então ela tem bastante pedaço de maçã. Se ela é pedaçuda, né? E ela é bem firme, ó. Ela tem uma textura que eu gosto. Eu gosto dessa textura que ela se mantém firme. Agora vamos provar, né? Vamos lá? Então vamos provar? Que é isso que eu queria. Que é isso que eu queria. Quais foram as minhas impressões? Vou contar para vocês. Primeira coisa. Como eu falei, eu estou sentindo bastante a presença da maçã. E além de ter bastante presença de maçã, ela está muito crocante, muito agradável. E eu gostei disso. E como que ela conseguiu isso? Lembra que eu comentei do uso da pectina? Então, se a Queensberry tivesse optado por não adicionar a pectina, consecutivamente ela teria que cozinhar mais para tentar aproveitar a pectina da própria maçã e novamente, consecutivamente, ela iria detonar o negócio ali. Ia ficar uma textura feia, uma textura pastosa, não ia ficar crocante, ia prejudicar no sabor, ia prejudicar na cor. Então, veja como novamente é importante a adição dessa pectina para ela conseguir chegar nesse equilíbrio de textura legal para a geleia e a crocância legal e o sabor para a maçã. Então, assim, é muito importante a adição da pectina, sim. Outra coisa também é o sabor que eu queria comentar. Essa geleia é uma geleia bem intensa. Ela tem bastante sabor da maçã, principalmente quando você morde a maçã, né? Tá bom, eu queria esperar outra coisa. E tem bastante sabor da especiaria, da canela. Então, ela é bem presente, bem intensa em sabores. Por outro lado, eu achei que ela tem uma puxada, assim, ela puxa mais para o doce. Quando você come mais a parte cremosinha ali e não come tanta... Você sente uma presença bem grande do doce. Então, para quem gosta, para quem tem o paladar mais doce, tá beleza. Mas, eu, por exemplo, eu acredito que eu iria utilizar essa geleia combinada com outras coisas. Por exemplo, com queijinho salgadinho, ia ficar fantástico. Uma torta de maçã mesmo, a própria Queensberry, deu a sugestão de você comer na torta de maçã. E até mesmo numa massinha de pastel, você faz um pastelzinho. Muito legal. Um próprio sorvete, um sorvete neutro de baunilha, ia ficar legal também. Até se você esquentar a geleia um pouquinho, vai dar esse equilíbrio, fica muito bom. Mas, basicamente, é isso, gente. Eu gostei bastante dessa geleia. Eu achei que ela tem essa presença da maçã e essa crocância que eu achei fantástica. A Queensberry acertou. Acertou em cheio. E ela é mais puxada porque tem o paladar mais doce. Mas, nota 10. Gostei muito, gente. Mas é isso. Grande beijo. Provem, provem essa geleia. Comenta aí o que vocês acharam. Depois de provar, né, claro. E vamos conversando. E até o próximo review. Não deixe de provar e não deixe de comentar o que vocês acharam. Grande beijo.